o pessoal vai chegando deixando um like aí compartilhando a live com os amigos assistir esse jogaço falei que ia ter o jogo de maiko sem medo maiko só tinha dado uma saída para esfriar a cabeça perdeu três séries aqui então mas já tá de volta viu vamos agora para os jogos rasgado maiko versus gol sem medo a partida vamos ver aí vamos ver como é que vai acontecer o 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 Marceleão e Patinho, na mesa 3 Marceleão de Salvador e Patinho ele se torna, mesa 3 Marceleão, a mesa tá livre, é o Patinho, 10x3 Pessoal, o jogo é na Lapada, viu? Mil de cada Mil de cada na Lapada É pessoal, queria jogo, tá aí jogo, viu? Mil de cada na Lapada Pessoal puder compartilhar aí, ajuda bastante esse jogaço, vamos voltar o pessoal aí na live 2.600 pessoas Pessoal, lembrando que esse jogo é o mesmo de ontem, viu? Michael joga pescando Não, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É! Pessoal, estou botando as informações, viu? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É Júnior, o torneio bem movimentado O Manuel está de parabéns Mais um ano realizando esse torneio belíssimo Sempre Torneio de Manuel Um dos maiores eventos do Brasil Um dos mais divulgados Como diz o ditado, o mais tradicional 5x3, 5x3 5x3 é o placar, viu? Alô, Joãozinho do Salgado, aquele abraço, irmão Arthur, tamo junto, viu? O Salgado continua, mas o Salgado está pronto O Salgado está com o namorado dele lá O Salgado, . . . . . . . . Vamos, galera, compartilhar esse link aí, pessoal. Vamos compartilhar o link aí. Deixar o like, compartilhar com os amigos. Grande jogo aí, o Michael está reciclando. 5x4, viu, galera? O pessoal é 5x4 placar, viu? É só voltar aí um pouquinho que você vê, 5x4. Vai com o pequeno John, o pequeno John saiu com 5 de frente, viu? 5 saírem de frente. Foram 16x11. O torneio ainda está acontecendo, viu, irmão? O torneio está rolando a solta aqui, se for. Isso, o pequeno John ganhou 5x4 de frente. Guilherme, o pequeno John está aqui assistindo o jogo. 16 de pequeno John, 11 para o Michael. Boa bola de Michael. Linda bola de Michael. Boa bola de Michael. Mas está ruim. Salve galerinha que está chegando no canal aí Um abraço 4 mil pessoas Tamo junto viu Pessoal aqui é assim Gugu Sem Medo História continua E Mike mata apenas uma viu Mike joga pescando, mata uma Só lembrando Que não é sério viu É mil de cada na lapada aí 2 mil viu Oi Jalil Desligado pessoal a imagem Só dar um pouquinho de zoom aqui pra vocês Pra ficar legal Dei mais um pouquinho de zoom tá legal agora né pessoal Tamo junto viu Quem puder compartilhar Com os amigos aí no grupo do WhatsApp Dessa força pro canal Puder deixar o like A gente agradece muito viu Formando esses jogos aí Pra levar a transmissão pra vocês Melhores jogos aqui no décimo primeiro torneio Sino que é desse pó 7 a 4 viu irmão Tava dando um zoom aqui Pra deixar uma imagem melhor pra vocês viu 7 a 4 viu pessoal O Itacoa é o placar viu pessoal O Itaco é o placar viu pessoal O Itacoa é o código O Itacoa. Mas ele tá boa Que porra séria Coragem, compartilha aí Coragem, compartilha aí Oito a quatro, pessoal, para o Michael Oito a cinco é o placar, viu, pessoal Nove a cinco Oito a cinco Oito a seis Oito a seis Oito a seis Oito a seis Vamos lá, pessoal Foco no jogo Estava aqui ajudando também o canal, compartilhando nos meus grupos E pros meus amigos pra poder Assistir o jogo, viu Quem puder fazer o mesmo, ajuda bastante Oito a seis 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 Pronto pessoal, já voltei a live aqui E já confirmei, viu 8x8 Agora estamos juntos, viu Já está tudo compartilhado, tudo certinho Está aí o placar Michael mata mais um Abre mais um a ponto de vantagem 9x8 agora o placar Obrigado a todos que estão ligadinhos aí Ajudando sempre Aqui piscou, já foi, viu Piscou, é brava Piscou, o olho já foi Eu parei aqui para compartilhar Já tinha saído 3 partidas 9x8 é o placar, viu pessoal Agora está certíssimo Eu voltei a live aqui também para olhar Já confirmei tudo, viu 9x8, vamos lá Valeu Alexandre, estamos juntos Está sim, João Gomes, está certo sim, viu Eu voltei a live e fui E fui conferir Parei para confirmar Não tenho a mesma Habilidade de Manuel Parei para compartilhar aqui com o pessoal Quando voltei já tinha saído 3 partidas Rápido demais O pessoal está certo O placar é 9x8, viu Para Michael Estamos juntos, viu Pode falar 10x20 É 9x8 o placar O pessoal que está vendo o Michael jogar de uma mão pescando aí O pessoal pescando Para quem não entende Mas está assistindo o jogo Pescando não pode encostar o taco Não pode apoiar o taco na tabela, viu Então Ele mata só uma Google Store continua Lembrando que é 1.000 de cada aí na lapada O jogo valendo 2.000, viu 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 na lapada É 9x8 Pessoal Placar atualizado 9x8, viu Pode falar 9x8 10x8 Vocês podem falar o que quiser Quem quiser ajudar aí E ficar tranquilo Pode ajudar, viu Mas desse jeito não ajuda não Só vai atrapalhar até quem está assistindo O Michael bate mais uma Faz 10x8 no placar, viu Pessoal Estamos juntos, João Gomes Boa noite, Ademir Estamos juntos Luiz Pequeno John está aqui Viu se vai sair jogo Vamos esperar aí Para ver o que acontece Vai parody Progresso Laná Tu rogasse Viu Conda Com Que M show Olha Conda Viu Fua Rua Jó Junto Jó 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 Esa Jó Jó Galera que chegou aí, aqui é mil de cada, viu? Dois mil na lapada, Michael vs. Gugu Sem Medo. O Gugu Story continua e Michael mata apenas um, ó, viu? Temos 4.400 pessoas na live. Obrigado, já batemos a meta aí de 3.000 likes, 3.600. Obrigado mesmo, de coração a todos. A cada um de vocês pelo carinho. Tamo junto, viu? Cada like é importante pra gente. E pra vocês também, porque cada jogo que sai, que a galera compartilha e deixa o like. 4.400 ou 4.400? 4.400. Na verdade já subiu mais um pouco. É, 4.400 aí. Ó, vai, vai, vai. Pra você, foi no Magu. Pra você, Magu. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai ser. Vem, vai ser, é. Vai, você, vai. Gugu. Boa noite Rafael, tamo junto, viu Adriano é o vivo sem a live, viu É o décimo primeiro torneio de Sino com a Discipal Do nosso amigo Manuel, dono do canal Sino com a Arte E esse é o desafio entre Michael e Gugu sem medo, viu Não é rapaz Gugu tentou descolar ali na graxa, mas não pegou muito bem Tem alguém aí do sindicato da Sinuca aí ao vivo, se tiver dá um alô aí, viu Tem alguém do sindicato aí da Sinuquinha, Bahia, Sergipe, se tiver dá um alô Cadê os comentários? Tá lá no nosso Salve, salve Adelson, Feira de Santana, tamo junto, meu irmão Aquele abraço pra galera do Filho de Santana, sempre ligadinho com o nosso canal Valeu, Everton, Oliveira Michael Michael Cavalcante, o jogo é o seguinte Michael joga pescando de uma mão, viu Michael mata apenas uma Gugu Story continua O jogo é mil de cada, né Dois mil na lapada Não, pequeno John jogou com o Michael Michael Story continua e pequeno John matava apenas uma Michael 11 a 10 Pessoal, Michael tem as brancas, viu Alô, Tino, Diambupe Cindy aí que tá falando, Cindy que tá aqui na voz Beleza? Galera do sindicato aí da Sinuquinha, viu Bado e Kleberson aí, de Rio Real Tamo junto Valeu, Alexandre Vamos dar like aí, viu Galera, vamos dar like nesse negócio, viu Nesse trem Fala Juan, Barretinho Alô Barretinho, meu irmão Tudo suave Valeu 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 11 a 10 para mais de 10 horas Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Vou atualizar Vou atualizar pra cá 12 a 10 horas 11 a 10 horas 12 a 10 horas 12 horas É uma tarde Eu tô lá Com licença Pessoal, eu tô vendo, viu, o placar Que o menino tinha pegado meu celular aqui Mas já atualizei, já, viu Isso, pessoal, é 12 a 10, viu Pessoal, esse jogo É no 11º turnê do Sinuca de Cipó Hoje é 25 de setembro São exatamente 9 horas e 27 minutos Né E o jogo tá sendo realizado aqui É Gugu, história e continua E Maiko mata apenas uma, viu Maiko joga pescando Mil de cada, viu 2 mil na lapada Alisson, não tem Não tem limite não, viu É até alguém correr aí O jogo É seguido Cada ficha mil reais, viu Cada ficha mil Mil de cada Mil de cada Não tá ganhando 2 mil, né Hein? Tá ganhando 2 mil Mas tá levando 2 mil aí de frente Pessoal lapada Pra quem não conhece É 2 mil na ficha 2 mil na partida, viu São São linguagens que a gente usa No mundo da sinuquinha São linguagens que a gente usa No mundo da sinuquinha 2 mil na lapada É mil de cada Que linda bola de Maiko pescando Levanta aplausos no salão, viu 13 a 10 Google Story continua, pessoal Maiko mata apenas uma Quem Pra quem perguntou também Os partidos tem as brancas É Maiko tem o suicídio, viu Alô, Nayara Sonhos personalizados aí, viu Show de bola Tamo junto Linda bola de Guru Fazendo mais um ponto 13 a 11 Viu, pessoal Pessoal, esse rapazinho Que deu alô aí É o locutor do Do evento, né Que tá fazendo As chamadas Gente boa Parceiro da gente Linda bola de Guru Aqui mais uma vez Arena da Catraca Aquilo abraço, irmão Tamo junto Pessoal, que bola foi essa, viu Não dá nem pra Que linda descolada De Guru Sem Medo aqui, viu Pessoal Merece o aplauso da galera, viu Show de bola, viu Esse Guru é um monstro 14 a 11 Bola, Everton Então tamo junto, viu Mais um de Guru aqui Diminindo no placar Pessoal, pra comprar a camisa aí Vocês entram em contato com Guru Tem Guru, tem Michael também Tem a camisa de Manuel também Do Sinu com Arte Você tem um Pix Pessoal, você pode Tem na tela o número de Manuel Cipó Você pode entrar em contato com ele Para a venda de camisas Sal, chegamos aqui a 4.300 pessoas Já chegando a quase 4.400 Tamo junto, obrigado a todos de coração Pelo carinho Tamo junto, viu E o jogo aqui é 16 a 13 A 13, viu Pessoal Mil de cada, viu Na lapada Mil reais por partido aqui A gente bota 2 mil Porque é mil de cada, viu Jason Gonçalves do Santos Aquilo abraço, meu chefe Tamo junto, viu Tchau Só o zoom aí tá bom, viu? Se diminuir mais Vai ficar muito longe, o pessoal gosta daí, viu? A posição boa é essa Alô aí pra galera da capital do Buri aí, ó Chumbinho, Alex Charles Kaique do São Caetano aí também Tamo junto, viu? Olha o fio de fio, ó Tá no você, fio Papá, pô, dá um Papá, pô, dá um jogo Pronto, pessoal Centralizado Pessoal, domingão, último Último dia do torneio Do décimo primeiro torneio De Sinuca de Cipó Agradecer a todos aí que tiveram presente no primeiro dia que foi na sexta-feira No sábado e hoje Vocês são top demais Sempre compartilhando, deixando like Surreal, viu? Obrigado a todos com carinho Que bola foi essa de Gugu Pau erguido Aquele abraço, meu irmão Tamo junto, viu? Salve Diego Rocha Tamo junto Pessoal, lembrando que Manuel tá na organização do torneio, viu? Ele é o locutor oficial do canal Que leva as melhores transmissões pra vocês Ele só pediu pra eu poder dar essa força aqui pra ele Que ele estaria na organização E não poderia Tá fazendo a transmissão da filmagem Pra não deixar vocês sem jogos Pediu pra eu poder dar essa força Eu tô aqui Terceiro dia Cansado Exausto Mas Muito prazeroso, viu? Faria novamente Ficaria mais três dias aqui Se tivesse a semana toda Transmitindo mais jogos pra vocês Falou galera, boa noite Boa noite pra quem tá chegando agora na live aí Normal, normal Faz parte, viu? Mas tudo dá na mesa aquele dinheiro ali Aquele pacote no bolso Mano, pra você pegar as duas Brasileiro Foi apanhado啦 Guba, velho Jבר Minas signifique Mano, minha Não vou pegar seu navio V 화�endo Não vou pegar o papo Até a noite Falou Ao No No Vou pegar o Eu V Vou pegar algum Pinto Quando É Obrigado. Pessoal, essas pegadinhas acontecem até nas maiores famílias, viu? Seis gaiatinhos, um abraço pra vocês, viu? Tamo junto. Seis faz parte da família. 18x14, viu pessoal? Pessoal, porque a mataria é muita, a gente às vezes olha pra um lado, a pessoa chama a gente e aí a gente passa a batida aqui. Pessoal, esse é o desafio de Michael vs. Go sem medo, viu? Michael joga pescando de uma mão e Gugu Story continua. Michael mata apenas uma, viu pessoal? O jogo aqui é mil na lapada, viu? Mil de cada, no caso dois mil, viu? Pessoal, o torneio tá acontecendo ainda, viu? 19x14, viu pessoal? vai, 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 vai. A gente do jogo vai e vai. O pessoal está... o Gugu está vendo ali se continua o jogo. O Michael já confirmou ali, está com seis de frente. Então, é 20 a 14, viu? É, pessoal, esse partido que o Michael pegou, o Michael está pescando. Saiu hoje ganhando seis partidas de frente mais uma vez, viu? Espera aí ver se tem continuidade no jogo. Pessoal, vamos aproveitar esse intervalozinho e deixar o like aí para ajudar o canal e fortalecer. Tem continuidade, viu? Pessoal, agora é sério, viu? Partimos para a série. Quem faz cinco, cinco mil, viu? Só lembrando que essa aí, o Michael saiu com seis de frente, né? Levou seis mil. Agora é uma série. Minutinho, viu? Quem bate cinco, cinco mil? É. Quem bate cinco, cinco mil. Quem bate cinco, cinco mil. Pessoal, o jogo esquentou, viu? É cinco mil de cada agora. Quem bate cinco. Valendo dez mil reais quem bate cinco, viu? Chega deixando o like, né, pessoal? Compartilha aí. Compartilha essa última. Compartilha aí. Aplausos Rolando Pega o que salgo Ele pode ganhar Um batalhão Um batalhão Que cara é mais Ele bate 5.000 Beleza Tem quem anda Obrigado. Pessoal, a informação aí está aí na tela. Gugu leva a saída de branca, valendo 5 mil, viu? 5 mil de cada, 10 mil no total. Vamos chegando e compartilhando essa live aí. Vem bater 5, leva 10 mil reais, 5 mil de cada. Pirulito! 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 P nanoci. Pirulito! Ciranque. Ei, Ceará! Ceará, manda 200 comigo, ó seu tag! Campea aí! Quem sabe te chamar de Gaming, ou te 색ydas. Ô está a praquita! Pessoal, vamos focar no jogo? Pessoal, vamos focar no jogo. Pessoal, vamos focar no jogo. Pessoal, vamos focar no jogo. Pessoal, é um a um, viu? A outra, Gugu, deu suicídio, viu? Ah, quem suicidou foi o Maicon. 2x0 o placar, viu, pessoal? Perdão. Quem suicidou foi o Maicon, viu? Quem suicidou foi o Maicon. Aí você tá falando toda hora, tá me atrapalhando aqui. Pronto, pessoal, é 2x0. Viu, o Maicon que deu suicídio aqui. Isso, o Gugu que tem as brancas, viu? Mas quem suicidou foi o Maicon. 3x0 aqui, Gugu. Pessoal, o Gugu tem saída em branca, viu? É 5 mil de cada, valeu 10 mil quem chega a 5. Tá 3x0 pra Gugu. O placar é 3x0, viu? O placar é 3x0, viu? Pessoal, 4 mil pessoas na live. Vamos chegar. Compartilhando, deixando o like. Agradecendo a todos. Esse é o décimo primeiro turnê do nosso amigo Manuel. Dono do canal Sino com a Arte. Tá de parabéns pelo evento. Topado. Trouxe duas feras aí. Pra ter esses jogos, pra poder transmitir pra vocês. Pessoal, quando começam algumas piadinhas, eu dou uma parada de ler os comentários. Pra não cair nessas pegadinhas. Pegadinhas já chatas, né? Todo mundo já conhece, mas acaba no... No alô aqui, alô ali. Cair nessa besteirinha. Normal. Nego Adriano, um abraço, viu? Um salve. Barueri e São Paulo, tamo junto. O jogo, o Pequeno John saiu ganhando, viu? Luciano. O Pequeno John saiu com 6 de frente. Na série. Aí, de freio. Um salve aí pessoal de Tucano, aquele abraço. Tamo junto. Tamo junto. O Pequeno John, o Pequeno John, o Pequeno John, o Pequeno John. Que bola foi essa de Michael. Sensacional. Uto, o Pequeno John. Salve galera de Canindé, Ceará Tamo junto, viu Itapevi, São Paulo Ivan, tamo junto, Ivan Santos Goleito Dia dos Sina, tamo junto sempre, viu O jogo é 3x2, viu pessoal Pessoal lembrando que, pra quem chegou agora 4.150 pessoas já na live Quem chegou agora, o Maicon tava jogando contra a Gugu no instante Maicon jogando, pescando de uma mão Saiu com 6 de frente, né Levou 6.000, era 1.000 de cada E agora, Maicon leva o jogo pra 5.000 de cada Quem bate 5 vale um 10.000 O Gugu leva a saída de branca, viu O partido é a saída de branca Mas a audiência é só não, não tá tudo O pessoal já falou aqui, o cara tá gritando O cara que é um bebo aqui do lado Mais um aqui 4x2 ao Paraná 4x2 ao Paraná 4x2 ao Paraná 4x2 ao Placar, viu galera Gugu pifa na série Bate essa, leva os 10.000, viu Pessoal lembrando Que o jogo aqui é quem faz 5, viu Gugu tá pifado na série Só pra galera de Maracaraú Ceará, tamo junto, viu João de Ribeirão Preto, tamo junto, irmão Pessoal de Ipiranga aí, aquele abraço Pra galera Os palos não passam lá Acabar com os palos E aí E aí E aí Pessoal, o Maico faz uma e chega a sua terceira vitória aqui, 4x3 é o placar viu Pessoal, esse salão é em Caldas de Cipó interior baiano, a 250km da capital é uma quadra de esporte linda, a bola de Maico Luiz Carlos, estamos juntos viu irmão um abraço, um salve aí para a galera de Vila Clara em São Paulo, estamos juntos para, Márcio, para, Márcio para, Márcio Santo Estevam a galera de Santo Estevam ligadinho aí na live estamos juntos, irmão valeu, Wellington, estamos juntos aquele abraço Maico empata a série 4x4 aqui, galera o bicho pegou fogo agora, viu o bicho pegou fogo, viu essa é a bola do essa é a partida do dinheiro 4x4, viu 5 mil de cada valendo 10 mil reais quem bate 5 tá 4x4, viu Gugu leva a saída de branca viu, pessoal é, pessoal o jogo ficou emocionante, viu essa é a boa 4x4 é o placar, viu quem bate essa leva os 10 mil, viu quem puder compartilhar tem mais jogos ainda aí, viu galera galera, vamos deixar o like aí olha que linda bola de Gugu mexeu no 14 pessoal, vocês estão vendo aí, né que bela atacada de Gugu foi mexendo no 14 leva os 10 mil Gugu sem medo, viu 5x4, pessoal vence aqui Gugu sem medo sucesso jogo lindo, top pessoal vamos deixar o like pra ajudar o canal lindo jogo aí bem disputado 4x4 foi pra boa na última bola Gugu foi descolando foi felizardo com a batida descolou perfeito, viu parabéns pra Gugu pessoal de Caratinga e a Minas Gerais e a Minas Gerais estamos juntos Enzo de França São Paulo tomam junto meu parceiro pessoal de Santa Catarina José Baiano cheio de bola, viu é só por causa do que está do lado de fora chão e chuva é pessoal Gugu aí vence vence Marco aqui 5x4 Marco dando saída e branca pessoal sai mais jogo viu fica aí ligadinho que sai mais jogo ele falou assim ontem foi a mesma coisa ontem acabou o jogo depois voltaram show de bola pessoal temos aí 4.300 pessoas um minutinho que o Gugu vai dar uma palavrinha pra vocês vou mandar um abraço aqui pro meu patrão que está lá na Bahia Milton Mascarenha dizer pra ele que o parceiro que ele gosta de tomar o dinheiro eu dei uma beliscada viu meu patrão o parceiro eu já dei uma beliscada um abraço aí a galera do Sinuca nosso esporte vamos deixar o like e se inscrever no canal aí os outros canais aqui também que estão aqui Sinuca Esporte não entendi Sinuca Esporte Nando Esporte Sinuca Nando Esporte Sinuca um abraço aí tamo junto e vou falar outra coisa viu gente vou falar outra coisa eu tava jogando o jogo com o Mike ontem o jogo pescando o jogo pescando ele me enganhando foi lá e parou o jogo eu também tenho o direito de parar agora me enganou e parou eu tenho o direito de parar agradecer meus patrocinadores Wede Biscoito Papaguara Aquecedores Jardins Elite Bet Hamilton Mascarenhas um abraço aí a todo mundo e o meu novo patrocinador aí que eu já esqueci até o nome Pix Bet Brasil Pix Brasil novo patrocinador do Gugu Sem Medo canal do Manuel um abraço aí um abraço aí a todos tamo junto pessoal o Gugu não calou da emoção ele sempre sempre tá junto aí mandando um alô pro canal do Manuel é o sino com a arte vou dar palavrinha pra Michael aqui tamo junto viu nós pensava que o Gugu era mais parceiro nós pensava que o Gugu era mais parceiro nós estamos chamando o Gugu pra pegar a forra cara o Gugu não quer dar a forra pra nós mas eu nunca vi o Gugu jogar desse jeito aí ganhar uma corre cara nós estamos pedindo a forra e não quer dar nunca vi isso tá meu Deus do céu primeira vez o Gugu tá jogador ganha uma série e corre mas é isso mesmo ele tem o direito de parar valeu Michael o Michael tá de parabéns viu pro evento rasgar jogos chegou junto todos os jogos aí o Gugu também tá de parabéns pela vitória pessoal segura um pouquinho aí viu vai sair mais jogo com certeza sai jogo aí entre eles ontem foi a mesma coisa Gugu parou depois voltou a chegar o jogo o Michael jogado de uma mão pescando